Bom dia a todos, bem-vindos, quem é novo na casa, bem-vindo, e quem está acostumado a vir, bem-vindo de novo. Para a gente é mais uma vez uma honra e um prazer muito grande estar com a casa cheia, com todo mundo aqui participando de mais esse evento. Queria agradecer por terem aceito o nosso convite, o Rabino, o Tamer e a Mirtz, para estarem aqui dividindo o conhecimento deles com vocês, então agradeço em nome da associação. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é associação, porque talvez alguns ainda não conheçam. A associação, como o Arnédio bem disse, vai fazer 116 anos, esse ano aqui, é uma instituição voltada para defender a livre iniciativa, o empreendedorismo no país. Nós temos 15 sedes distritais, porque a associação responde pela cidade de São Paulo, mas nós estamos ligados a outras 420 instituições no Estado, 420 outras associações também, formando a FACESP, que é a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. E no Brasil, a gente chegou ligado a outras 2.200 entidades similares, associações e confederações de dirigentes logísticos, formando um grupo bastante unido. A associação de São Paulo tem hoje, por volta de mil colaboradores, somos uma equipe grande, 30 mil empresas associadas, quase 30 mil empresas associadas aqui na cidade de São Paulo, fundamentalmente são pequenas, médias e microempresas, e mais de 50, já estou perdendo até a conta, 500 mil usuários diretos aqui dos nossos serviços. Nós temos diversos conselhos que se reúnem periodicamente para discutir uma série de temas de interesse dos empresários, por exemplo, conselho de varejo, conselho de serviços, temos também uma área voltada para comércio exterior, para quem tiver interesse é o Comex, temos o Diário do Comércio, que é um serviço exclusivamente voltado para os nossos associados, é um jornal entregue gratuitamente para todos os nossos associados, e por iniciativa do Diário do Comércio foi criado no ano passado o Museu da Corrupção, que ganhou o prêmio que eu nunca sei se é o ESO ou se é o Shell, porque eu sei que eles são concorrentes, né, ESO, né, então, vocês sabem melhor que eu. Ganhou o prêmio ESO nessa área de inovação jornalística, e eu sugiro a todos que anotem para visitar, www.muco.com.br, porque vocês vão, primeiro, ter acesso a um volume bem grande de informações, porque realmente, todo dia eles têm um trabalho imenso para atualizar isso, vocês podem imaginar, né, nesse país, e vocês vão se divertir bastante, porque ele foi criado com uma pitada de humor muito interessante e muito inteligente, tá? Obra do Rabinovitch aqui. A associação é responsável pelo Serviço Central de Proteção ao Crédito, que reúne um dos principais bancos de dados de pessoas físicas e jurídicas da América Latina. Só para vocês terem uma ideia de números, o SEPC tem hoje mais de três milhões de consultas sendo feitas todos os dias, é um serviço voltado para apoiar o crédito, mas não só o crédito, também na parte de cobrança, na parte de prospecção de novos clientes, tá? E temos aqui armazenados mais de cinco bilhões de dados na nossa base, tá? A associação está presente em quase todas as redes sociais mais importantes, mais relevantes, vocês vão poder nos encontrar. O jornalista Vitor está sempre nos tuitando, bem-vindo. Então, vocês com certeza vão ver fotos desse evento no Flickr, o vídeo está sendo transmitido pela WebTV, depois a gente coloca tudo lá no YouTube para quem puder fazer alguma consulta posteriormente. Temos perfil no LinkedIn, no Facebook, no Twitter, então, para quem quiser nos seguir é a CSP Digital, o nosso endereço no Twitter, tá? Uma das outras iniciativas premiadas pela associação foi a criação do Web Fórum de E-Commerce para Pequenas e Médias Empresas, que disponibiliza um conteúdo gratuito para quem tem interesse nessa área de comércio eletrônico, nessa área de e-commerce. Nós temos feito vários eventos e esse fórum é aberto a todos que têm interesse em consultar as informações e discutir sobre comércio eletrônico. Foi uma iniciativa também premiada nesse ano, tá bom? Então, ficam aqui os meus contatos, caso vocês tenham algum interesse em falar com a gente, estou à disposição. Mais uma vez, bem-vindos. Obrigada, Arned, pela abertura aqui e aproveitem bastante o conteúdo dessa manhã, tá bom? Muito obrigado, Sandra.